É o seguinte, vai no primeiro link aí da descrição e veja aí que você vai entrar Pra poder ir pro anúncio, beleza? Aperta no link e vai aparecer um site e o site vai te oferecer um link pra você botar na tag do seu vídeo E você vai ter um anúncio